Música Vamos dar início a nossa aula de número 19. No bloco passado a gente estava fazendo exercícios referentes à lei de Morgan, né? Então vamos continuar mais alguns exercícios só para a gente finalizar isso daí? Vamos ver? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Ah, questãozinha de número 8. A OCP, Agente Comunitário de Saúde, Paraná 2012. Nossa, professor, você foi lá na OCP? Fui, mas eu nunca ouvi falar na OCP. Pois é, mas a OCP é uma banca lá do Paraná, né? Bom, não necessariamente do Paraná, lá do Sul, né? Melhor assim, porque depois eu falo besteira e já viu, né? Para você ver que não existe esse lance. Ah, essa questão cai na banca tal, essa não cai na banca tal. Não, não, não. Cai em qualquer banca. Fui buscar a OCP para provar isso a vocês. Vamos ver qual a questãozinha. Dizer que não é verdade, olha aí, tomem muita atenção, que pode aparecer a negação. Não é verdade, é falso, é mentira para você expressar a negação. Não é verdade a seguinte sentença. João é moreno e Juca é rico. É equivalente a dizer que. Bom, um minutinho, minutinho nada, né? Um segundinho para você já responder. Fique à vontade. Vou dar um tempinho aqui para você responder, para você falar, Nossa, professor, mas como essas questões são gostosas de fazer, são fáceis. Se você souber a regra, você sabe a matéria, né? Tem muita gente que chega lá na hora da prova e fala, Nossa, mas tinha uma questão lá difícil, eu não sabia como resolver. Porque eu não sabia a teoria. Isso é fatal, tá? Então, se você sabe a teoria, você está achando essas questões muito fáceis. Ok? Então, vamos lá. Então, já que você já fez a sua questãozinha, praticamente já marcou a questão certa, vamos ver. Equivalente a dizer que. Vamos ver o que vai aqui. Está aqui. A forma simbólica. Não é verdade. Está aqui, o símbolo da negação. João é moreno, J de João é moreno. E R de Juca é rico. Você pode usar qualquer letra do alfabeto, tá? A, B, C, D, P, Q, R, S, T, U. Qualquer uma delas. Perfeito? Então, aqui, note-se a lei de Morgan. Não, J. Negação de E ou. Negação de R. Perfeito? Então, vamos às opções. Letra A. João não é moreno. E. Juca não é rico. Note-se. Note-se que o nosso conectivo é ou. E aqui aconteceu quem? E. Essa proposição foi negada corretamente. Essa foi negada corretamente. O problema estava no conectivo. Então, vamos eliminar a letra A, porque o conectivo ficou errado. Muito bom, né? Letra B. João não é moreno. Certo? Ou. Juca não é rico. Certo? Você viu que você já deve ter marcado aí certinho a sua opção? Então, vamos eliminar aqui a letra C, que nós já achamos a resposta correta, né? E vamos eliminar a D. E vamos eliminar a E, ainda mais que está usando o C, então, aí, né? Então, nossa resposta certa é a letra B, de bola. Está vendo? Como a lei de Morgan é fácil, nós já fizemos vários exercícios para você treinar. Você pode perceber, quando você pegar um livro qualquer, uma prova qualquer, isso vai estar de graça para vocês. Ou seja, uma questão dessa certa, ó, te classifica lá em cima. Uma errada também, ó, vai lá embaixo da sua classificação. Então, ó, fiquem espertos. Próxima questãozinha. Questãozinha de número 9. Opa! CESP-UMB-MPE-RR2008. Está vendo? Mais uma questãozinha. Vamos buscar aqui. Considere as seguintes proposições. Vamos lá? Proposição A. Jorge briga com sua namorada Sílvia. Proposição A. Proposição B. Sílvia vai ao teatro. Então, nós temos duas proposições simples aí. Jorge briga com sua namorada Sílvia e Sílvia vai ao teatro, respectivamente. A e B. Vamos ver o que ele quer. Nesse caso, independentemente das valorações V ou F para A e B. Está vendo o que o CESP quis fazer? Induzir você a fazer a tabela verdade. Mas, espera aí. Essas questões vocês não precisam de fazer a tabela verdade. Isso foi provado, tá? No início da aula de equivalência lógica, né? Então, ele está dizendo, a expressão negação de A ou B, correspondente à proposição C. Jorge não briga com sua namorada Sílvia e Sílvia não vai ao teatro. Então, olha só. Você percebeu que ele pediu a negação do conectivo O ou? Ele negou as proposições simples, né? E trocou o conectivo de O ou para E. Você já deve ter marcado uma opção aí em que você já sabe a resposta, né? Vamos ver isso aqui que a gente colocou aqui, né? Vamos buscar aqui. Aqui. A negação de A ou B é equivalente, né? Os três tracinhos. Negação de A e a negação de B, que corresponde sim a Jorge não briga com sua namorada Sílvia e Sílvia não vai ao teatro. Você deve ter colocado a sua opção correta. Nossa, professor. Mas como essas questões são fáceis. São sim. Para você que está estudando, tudo vai se tornar mais fácil, mais claro na sua vida. E olha que nós estamos ainda em equivalência lógica. Ainda temos um par de coisas para vocês verem, para que vocês se tornem, assim, muito bons em fazer provas de lógica. Ok? Então, vamos ver se vai aparecer mais uma questãozinha aqui para mim. questão número 10, foi guardada para o final. SESP, ONB, TRT, 17ª região, 2009. Vamos ver o que essa questão 10 tem para a gente, né? A negação da proposição. De novo, a negação da proposição. O juiz determinou a libertação de um estelionatário e de um ladrão. É expressa na forma. O juiz não determinou a libertação de um estelionatário nem de um ladrão. Você já deve ter percebido que aqui esse nem é uma conjunção, né? Que normalmente você usa o conectivo E, perfeito? Então, conjunção aditiva. Então, notem que ele não trocou o conectivo. Esse conectivo não poderia ter aparecido ali o nem. Deveria ter aparecido o OU. Então, vamos ver? Vamos ver o que acontece? Olha aqui, ó. A negação, eu usei a letra E para determinar. O juiz determinou a libertação de um estelionatário. E, de um ladrão, perfeito? É equivalente pela lei de Morgan, não E. O conectivo E vira ou e não L. Ou seja, vamos ver o que aparece aqui para a gente na leitura. O juiz não determinou a libertação de um estelionatário ou o juiz não determinou a libertação de um ladrão. Perfeito? Então, você já marcou aí a nossa opção, né? E ela está errada. Então, o item, essa questãozinha do CESP, está errada porque ele não usou adequadamente a lei de Morgan. Por isso que já ficou errado. Então, fizemos aí, ó. Dez questõezinhas envolvendo a lei de Morgan. A negação do E e a negação do OU. Agora, agora, nós vamos partir aqui e vamos buscar outra equivalência lógica. A equivalência da negação do SI, então. Note-se que nós estávamos vendo a negação do conectivo E e a negação do conectivo OU. Agora, a gente vai ver a negação do SI, então. Então, não percam o foco. Vamos ver que é interessante isso daí. Está aqui, ó. Muita gente. Está aqui, eu já coloquei. Daqui um pouco a gente vai provar pela tabela verdade, tá? Tudo bonitinho. E está aqui a negação do SI, então. Perfeito? Existe uma regrinha para isso. O problema é que as pessoas pensam que como na negação do E e do OU você faz o chuveirinho, uma coisa nossa, a gente faz o chuveirinho, muita gente pensa em fazer também. Não S, então não M. Aí erra a questão. Jamais faça isso. Você não pode utilizar o chuveirinho na negação do SI, então. Existe uma regra, professor? Existe. E essa regra, ela é bem simples para ser provada, tá? Na hora que eu estiver fazendo a tabela verdade, eu vou mostrar para vocês o porquê. Vocês lembram que eu coloquei assim, que a gente brincou assim? Se você tem um nível superior, então você tem um nível médio. Isso é verdade. Se você tem um superior, então você tem um médio. Perfeito? A negação disso daí, falar assim, ah, se eu tenho um superior, eu tenho um médio, significa dizer que eu tenho um superior e não tenho um médio, coisa que é impossível, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho um superior e não tenho um médio. Eu tenho um superior, mas eu não tenho um médio. Então, existe uma regra clássica para isso. Se você lembrar, no início da nossa matéria de equivalência lógica, que a gente trabalhou com a parte de comutação, associação e distributiva, né? Você percebeu que o único conectivo que não pode haver a troca de posição é o SI, então. Então a gente costuma, toda vez que eu olhar para o SI, então, saber que é um conjunto dentro do outro conjunto, que a gente está careca de saber e que vocês perceberam aí durante as nossas aulas. Então, você sabe que quem tem nível superior tem que nível? O nível médio. Mas quem tem o médio não necessariamente tem o nível superior, porque o SI, então, é o único conectivo que não aceita a comutação, ou seja, a troca de posição. Em que esse S é um antecedente e o M é o consequente, ou seja, o conjunto em que parte a setinha é o de dentro, o que chega a setinha é o de fora. Então, você percebe o seguinte, a gente vai ter uma ordem, então a gente vai estipular primeiro, segundo, tá? É uma coisa minha e sua, primeiro e segundo. Para a gente não ter que ficar toda hora falando antecedente, consequente, antecedente, consequente. Não, então a gente vai fazer o seguinte, a regrinha está bem clara, você vê o que aqui tem S, aqui apareceu S. Então, a gente manteve a primeira e negou a segunda. Professor, isso vai ser sempre, sempre. A negação do SI, então, você observa a seguinte regra que a gente montou. Mantenha a primeira e nega a segunda. Professor, você falou o E porque vai aparecer o E? É. A negação do SI, então, vai aparecer o E. É diretamente isso daí. Então, vamos ver aqui, aqui a regrinha. Mantenha a primeira, que é o antecedente, e nega a segunda, que é o consequente. Por isso que é a única, o único conectivo que a gente vai falar que é primeiro e segundo é o SI, então. Porque os outros, de acordo com a lei da comutativa, não existe esse lance de primeiro e segundo. A e B é a mesma coisa que B e A, então, vale A comutação. O SI, então, não existe essa comutação. Perfeito? Então, vamos continuar. Então, a regrinha mantém a primeira, antecedente, e nega a segunda, o consequente. Então, vamos dar um exemplozinho aqui. Exemplo. A negação de, se Pedro tem o nível superior, então ele tem o nível médio. Beleza. Só que ele está pedindo a negação. Então, vamos ver aqui o que acontece. Olha a negação. Pedro tem o nível superior e ele não tem o nível médio. Está vendo o que ele fez? No SI, então, Pedro tem o nível superior, é o primeiro que é o antecedente. Ele tem o nível médio, é o consequente. E como a gente está usando o primeiro e o segundo, a gente manteve o primeiro e negou o segundo. Você tem uma equivalência lógica entre essas duas proposições aí. A negação do SI, então, é equivalente a manter a primeira e negar a segunda. Professor, tem como provar isso daí? Tem, tem lógico. Tudo que a gente for fazer de equivalência lógica, eu vou te dar a regra, que é o que você vai utilizar lá na sua prova, que fica muito mais fácil que você montar propriamente a tabela verdade. Mas, professor, eu posso montar a tabela verdade, já que eu tenho prática? Lógico. Você pode ficar tranquilo e montar a sua tabelinha se quiser. Mas tem gente que não gosta. Por isso que aqui a gente tem que agradar a gregos e troianos. A gente mostra como faz na tabela verdade e mostra como faz pela regra. Tá ok? Você viu que a lei de morga era a negação de E, negação de O, cujo você faz o chuveirinho. Já a negação do SI, então, você não pode fazer chuveirinho, senão você vai errar a questão. Tá? Então, você tem que obedecer uma outra regra. Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que vai ter aí pra gente. Tá aqui. Prova, tabela verdade. Então, nós vamos provar pela tabela verdade, ok? Vamos ver o que a gente vai botar aqui. Vamos colocar aqui, né? Aqui a situação. Olha que legal. Tá vendo? A negação do SI, então, mantém a primeira e nega a segunda. Vamos buscar aqui. Perfeito. Conectivo S. Ah, vamos relembrar a montagem da tabela verdade? Notem o seguinte. Nós temos S. Temos quem também? O M. Aí nós temos quem também? A negação de M, né? Deixa eu ver se eu tenho a negação de S. Não, não tenho. Então, eu tenho a negação de M. Perfeito. Não tenho mais nenhuma dessas proposições simples. Então, vamos montar a composta. Eu tenho que ter aqui se S, então, M. Quica aí pra gente. Aí. Se S, então, M. Também temos a negação de se S, então, M. Faz a quicagem aí. Isso. Nota que eu coloquei de azul só pra você perceber que eu quero provar a equivalência entre esse e esse, né? Então, vai lá. Aparece aí. S e não M. Pra gente provar a equivalência lógica daqui pra cá, esses valores têm que serem iguais a esse valor na tabela verdade. De acordo com nossos conhecimentos, lembra? Tem duas proposições simples. E se nós temos duas proposições simples, isso quer dizer que vai me gerar quatro linhas. Duas verdadeiras, duas falsas, não necessariamente nessa ordem. Mas a gente acordou, né, que a gente vai fazer assim, né? Coloca dois em dois, depois intercala. Então, vamos lá, subir aqui, ó. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Falso. Nota, se coloquei duas verdadeiras, duas falsas. Então, agora, eu intercalo o verdadeiro com o falso. Olha aí, verdadeiro. Verdadeiro. Desculpa, verdadeiro, falso. Verdadeiro. Falso. Então, eu tenho todas as minhas orientações aqui. Não necessariamente nessa ordem. Você pode trabalhar na ordem que você quiser, que você desejar. Não existe essa ordem aí. Eu já estou cansado de falar. Não, eu cansado não. Vocês estão cansados já de saber, né, que você pode mudar essa ordem aí. Agora, apareceu aqui a negação do conectivo. Desculpa, a negação da proposição M. Então, onde é verdadeiro, ele vai ficar falso. Onde é falso, ele fica verdadeiro. Onde é verdadeiro, ele fica falso. E onde é falso, ele fica verdadeiro. Perfeito? Conectivo. Se, então. Nossa, professor, mas isso aparece toda hora. Sim. O se, então, é uma inclusão de conjunto. Significa que o conjunto de dentro só existirá caso o de fora existir. Perfeito? Então, você só não vai existir isso aqui, ó. O conjunto de dentro, aqui, o de fora existe, o de dentro existe. O de fora pode existir, o de dentro não. Ou nenhum dos dois existir. O que não pode acontecer é o seguinte. É o de fora não existir e o de dentro existir. Então, no conectivo, se, então, tá? A gente só consegue valorar aonde eu não tenho essa sequência VF. Ou seja, a sequência VF vai sempre ficar falso. Ok? Então, aqui, verdadeiro com verdadeiro, ela vai ficar verdadeira. Verdadeiro e falso. A gente até costuma brincar, né? Assim, ah, o Flamengo na frente do Vasco é impossível. Ou, igual um aluno meu chegou pra mim e falou bem assim, professor, eu decorei assim, ó. Isso foi coisa de um aluno, tá? Falou assim, ó. Pegar Vera Fischer é impossível. Ele relacionou F. F com V de Vera Fischer. Professor, eu consigo. Eu perguntei pra ele. Você sabe por que que isso aí fica falso? Ele falou assim, professor, não sei não. Eu só sei que é assim. E assim as pessoas vão adquirindo, vão colocando coisas pra que ele consiga desenvolver a questão. Ele fala assim pra mim, professor, eu sempre quando eu vejo assim, então lembro da Vera Fischer. Não erro nenhuma questão. Eu falei, pois é. É um artifício? É um artifício. Aí o outro falou assim, professor, eu sempre faço assim, ó. O Flamengo na frente do Vasco é impossível, porque eu sou vascaíno. Aí um flamenguista chega e fala, depende do ponto de vista, né? O Vasco na frente do Flamengo é impossível. Então, as pessoas usam de artifícios pra poder conseguir. Mas se bem que esse sim, então, você só precisa saber dessa sequência. VF fica falso, beleza? O restante vai ficar sempre verdadeiro. Por que importa se você usa Vera Fischer, o Flamengo na frente do Vasco? O importante é que você saiba a teoria, o porquê que VF fica falso. Simples. É impossível o conjunto de dentro existir e o de fora não existir. Por isso que a sequência VF vai ser sempre falsa e pronto, e acabou. Então, não importa se você tá falando de Vera Fischer, de Flamengo na frente do Vasco, ou o Vasco na frente do Flamengo. Então, isso é tranquilo. Bom, nessa coluna ele tá pedindo a negação do sim, então, que é justamente o que a gente vai provar com essa daqui, pra ver se elas são equivalentes, né? Então, você nega. Aqui, onde é verdadeiro, vai vir falso. Onde é falso, você nega, verdadeiro. Nega verdadeiro, fica falso. Nega verdadeiro, também fica falso. Então, nós temos uma sequência falso, verdadeiro, falso, falso, justamente pra que você perceba isso aqui, tá? Ok? Então, olha só. Vamos lá. S e E não M, que ele tá querendo provar que isso daqui, que isso daqui é equivalente a isso daqui. Notem, o que é equivalência? São coisas visualmente diferentes, mas que recebem a mesma valoração. Então, isso é muito importante você observar. Vamos ver? Então, S e E não M, vem aqui na tabela do S e não M, esquece essa do M aqui, você vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Meus dedos aqui. Então, vamos lá. É conectivo E. Lembrando que só é verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, observe. As duas são verdadeiras? Não, professor. Então, isso fica falso. As duas são verdadeiras? Sim, professor. As duas são verdadeiras. Então, ela fica verdadeira. As duas são verdadeiras? Não. Então, ela vai ficar falsa. As duas são verdadeiras? Também não, professor. Então, vai ficar falsa. Observem aí nitidamente. Notem que essa coluna, ela é idêntica a essa coluna, apesar disso ser visualmente diferente. Isso é definição de equivalência lógica. Coisas visualmente diferentes, mas que recebem a mesma valoração. Note-se, se essa é falsa, essa também será falsa. Se essa é verdadeira, essa também será verdadeira. Você jamais vai ver equivalência entre um verdadeiro ou até falso, ou falso verdadeiro. Ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Então, se você buscar na tabela verdade, muita gente não percebe isso. Mas, olha só que interessante. Se você tem o superior, então você tem o médio. Isso é verdade? É verdade. Agora, a negação do que é verdade vai ser o quê? Falso. A própria, essa própria linha VF aqui prova a negação do se é então. Que ele diz o seguinte, você tem o nível superior, mas não tem o nível médio. Você vê que se você tem o superior, mas não tem o médio, passa a ser o quê? Verdade. Aonde ele era falso, ele passa a ser verdade. As pessoas parecem que não percebem que isso daí, a própria tabela verdade, mostra que a negação do se é então, é você mantém a primeira e nega a segunda, porque você está afirmando que o conjunto de dentro existe e o de fora não existe. Você vê que essa sequência, o de dentro existe e o de fora não existe, ela é o quê? Falsa. Mas, na negação, passa a ser verdadeira. Aí, quando você observa, você tem o superior, mas não tem o médio, olha aí, ó. É a única que fica verdadeira. Por isso que a negação do se é então, é, mantém a primeira e nega quem? A segunda é uma coisa que não acontece realmente, porque ele está pedindo justamente a negação. Algo errado. Ou seja, o conjunto de dentro só existe se o de fora existir. E a negação do se é então, está falando assim, o conjunto de dentro existe e o de fora não existe. Por isso que a negação do se é então, é dada equivalentemente por S e não M. Mantenha a primeira e nega a segunda. Perfeito. Está aí provado, mais uma vez. Então, vou buscar aqui, ó. E dizer que eles são equivalentes. Então, não esqueçam. Então, professor, você está me dizendo que eu não preciso de tabela verdade? É isso mesmo, não precisa. Peraí, professor, então quer dizer que, como eu sei que o se é então só é falso se eu tiver verdadeiro e falso, então você está me dizendo que é justamente o de dentro existe e o de fora não. Isso, pronto. O de dentro existe e o de fora não. É o que ele está falando, não? O de dentro existe e o de fora não. E fica fácil de você saber. E a regrinha, professor, mantém a primeira e nega a segunda. Sempre? Sempre. Oh, que coisa boa, hein, professor? Legal. E eu estou mostrando para você que é justamente aqui a negação do se é então, que ela era a única falsa e passou a única a ser verdadeira. Está vendo? Por isso que existe a equivalência lógica. Vamos lá. Professor, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver o que vai aparecer aí agora? Exercício. Vai aparecer exercício. Vamos ver o que é que tem, né? Fundação Getúlio Vargas, CODESP, analista. Vamos ver o que vai aparecer, né? Então, mas que seja uma questão bem legal para a gente aprender a fazer isso aí. Olha aí, ó. Conectivo se, então. E apareceu quem antes? A negação. Então, você tem aqui um caso clássico da negação do se então. Professor, posso usar a regra que é mais rápido? Com certeza você pode usar a regra que é muito mais rápido. que você não precisa ficar perdendo muito tempo com esse tipo de questão. Qual é a regra mesmo? Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, quer ver, ó. Um segundo. Não, dois. Façam para mim. Você deve estar aí já fazendo, né? Mentalmente, mas tá. Deu? Perfeito. Porque é muito rápido para fazer essas questões. Vamos ver o que vai aparecer. Está aqui, ó. A negação. Olha só. Está vendo esse Dzinho? Eu coloquei D de dinheiro. Poderia ser um T de tenho. Poderia ser um A normal. E F de feliz. Então, a negação de se tenho dinheiro, então sou feliz. A negação é justamente aquilo. Tenho dinheiro e não sou feliz. Então, a resposta dessa questão já está aqui simbolicamente. Então, você já, mentalmente, já faria essa resposta. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Letra A. Olha só o que você tem que perceber. A negação do se, então, vira que conectivo? E. E olha só a letra A. A letra A não tem o conectivo E. Então, vamos eliminar a letra A. Tá aí. A letra A está sendo eliminada. Perfeito? Letra B. Também tem um se, então. Perfeito? Também tem um se, então. Nós vamos eliminar o se, então. Perfeito? E aqui. Não tenho dinheiro e sou feliz. Mas, peraí. Não é necessário aí. O que está escrito aqui é tenho dinheiro e não sou feliz. Então, a letra C também vai ser eliminada. Perfeito? Depois. Também não tenho dinheiro. Não é não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Então, a letra D também está fora. E o que sobra? Exatamente. Tenho dinheiro e não sou feliz. É o que está me indicando aqui a minha resposta certa. A minha resposta, então, é a de número. A letra E. Perfeito? Então, mais uma questão resolvida. A gente volta no próximo bloco com a resolução de mais questões. E até já. Daqui a um pouco a gente volta. A gente volta no próximo bloco com a resolução de mais questões. A gente volta no próximo bloco com a resolução de mais questões.